Quando em cativeiro te levaram de cião Os seus sacerdotes plantearam de aflição Foi como um morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém Cante, ajude-me! Tá lindo! O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, num lamento só Ao ver Deus se lembre do bichinho Mais uma vez! Chora, Israel, num lamento só Pai, glória não é seu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá O inimigo te libertará Levante a mão e dá glória Levante a mão e dá glória Aleluia! Levante a mão e dá glória Levante a mão e dá glória A Jerusalém Por que deixaste de adorar? Por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Jura, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho Pai, glória não é seu lugar Talvez Deus se lembre do bichinho Talvez Deus se lembre do bichinho Ele te ouvirá 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 Aba, mi, aba, mi, aba, pai Aba, mi, aba, mi, aba, mi, aba Amar, mi, aba, bajo, abra Amar ao seu Deus Ele te ouvirá Ele te ouvirá Ele te ouvirá Anordina pra abar O inimigo te libertará Amar, mamada Ele te ouvirá Aba, mi, aba, pai Amar, amor